Passeio de barco pelo rio Cocó Todo final de semana Estão disponíveis ao público Por um preço módico Hoje são dois barcos, um indo e outro voltando Confesso que nunca fiz o passeio Porém, acredito ser bem interessante Não faltará oportunidade E se Deus quiser, ainda vou fazê-lo Bom dia, feliz dia dos pais para todo mundo Obrigado